DJ Carlos Capa, Carlos Capa, o considerado da área DJ Carlos Capa, Carlos Capa, o considerado da área DJ Carlos Capa, Carlos Capa, o considerado da área DJ Carlos Capa, Carlos Capa, da periferia, da favela e da paz DJ Carlos Capa, 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 Carlos C DJ Carlos Gapa, Carlos Gapa, o considerado da área. DJ Carlos Gapa, o considerado da área.